Música Hora de vermos opções super confortáveis pra ficar em casa Seja pra usar no final de semana, pra dar de presente Agora é muita época assim que a gente quer presentear, não é Sandra? É, tem uns pecinhos bons, né? Chinelinho desde R$49,90 Imagina! E depois umas camisolinhas R$75,00, R$99,00, R$89,00 Se fosse só preço bom tem qualidade, né Sandra? Sim, qualidade Essa que é a diferença Porque não adianta ter só preço bom e não tem qualidade, não é? Não, aqui não E aqui na Sandra Tese, gente, a gente só compra peças de qualidade E eu posso te dizer que eu estou encantada com esse conjuntinho que tem um short É um macaquinho Ah, é um macaquinho! Eu achei que fosse blusa Não, aqui é um macaquinho É um macaquinho, ó gente E olhem os cachorrinhos Não, esse cachorrinho é um gatinho Olha que amor É É uma graça, Sandra É uma delícia, uma delícia o tecido É um tecido novo A gente vai dar preço? Não, né? Acho que não, não, hoje Nem precisa, né? Então assim, ó gente Um macaquinho é uma peça super gostosa para andar em casa, não é? Para andar em casa e a pessoa veste e já fica bem arrumadinha, né? Bom, aqui, ó Deixa eu te mostrar só isso Ai, eu amo essa estampa Esse é macaquinho também, ó gente E olhem que cor doce essa aqui Uma cor bonita Muito lindo E esse aqui também dá para pôr um telizinho Com certeza Porque não tem nada que é uma estampinha assim que sai direto na praia Daí a gente vê esse pijama aqui com essa estampa que parece um azulejo português, não é, Sandra? Olhem que graça, gente Gente, a Sandra está aqui na Ramiro Barcelos há muitos anos E tem só peças, aquela pecinha boa de qualidade que a gente compra para durar muito tempo Olhem que amor A semana passada eu estava com essa blusinha É verdade Lembra que eu estava com essa blusinha? Sim! Não, vocês veem como a gente pode sair da roupa de casa para a rua Esse daqui é a mesma coisa É o mesmo tecido, parece uma... Ele parece um... Uma cedinha, né? Ele tem a mesma textura assim numa viscose, mas não amassa Parece uma cedinha, né? E esse é um shortinho com uma regata Olha que amor, gente E ele é vazio justamente para não ficar E isso sempre é uma peça bem-vinda, não é, Sandra? Quando a gente acha que vai ganhar de presente Eu ganhei um pijama da Sandra de aniversário que eu adorei de veganete Olha esse aqui que amor Mas esse aqui é 100% original Olha que amor É uma graça Bonitinho E esse aqui às vezes as avós não sabem o que vão dar para as netas É uma... Um short dog Olha esse aqui, Sandra Esse daqui é um amor Ah, gente, parece um vestidinho Isso aqui as meninas mais assim novinhas amam, né? É bem fofinho, né? Essa dupla aqui eu adorei, Sandra Olha, tu segue um camisetão E as gurias gostam muito desses camisetões E a senhora também E olha aqui, gente Olha que amor o detalhe Olha a graça Do short dog Olha que amor Parece um conjunto esportivo, né? E esse preço aqui para mim É de preço, ó, R$115,00 E esse camisetão R$95,00 Tu vê? Não, os preços ótimos Esse é de viscolaica Quem é que disse que a gente não pode comprar qualidade com preço bom, né? É Olha essa aqui de viscolaica que está maravilhosa E por último a gente tem esse aqui Que parece um vestido Que tem também o hobbizinho para combinar O hobbizinho, é Esse daqui é de veganete É isso aí, ó Está procurando já os presentinhos para final de ano Vê aqui na Sandra Tese Que aqui tem aquele presente de qualidade E peças acima de R$45,00 É isso, Sandra? É isso aí A gente espera todo mundo aqui, né? É Na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica Quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos